E aí pessoal, queria mostrar pra vocês como é que salva os timbres no banco de favoritos, função que tem me auxiliado bastante na apresentação ao vivo, onde eu troco de timbre somente apertando um dos pads. Primeiramente, temos que selecionar um timbre, vou selecionar aqui um piano elétrico, selecionando o timbre, eu venho pra cá e seguro o botão Shift e pressiono o botão Favorites. Ele vai pedir pra mim salvar em algum lugar. Eu vou selecionar um dos bancos, selecionar o banco C e vou apertar um dos pads. Ele já está salvo. Vou fazer mais um timbre. Vou selecionar um órgão. Vou fazer a mesma coisa. Pressiono e seguro o botão Shift. Pressiono Favorites. Ele vai pedir pra mim selecionar um banco e um pad. O banco já está selecionado C. Vou pressionar o pad 2. Também já está salvo. Vou fazer mais um timbre pra mostrar, fixar. Vou selecionar um strings. Pressiono e seguro o Shift. Favorites. Já está no banco C. Vou pressionar o pad 3. Já tenho três timbres salvo. Os meus favoritos. E pra acessar essa função, eu simplesmente aperto Favorites Active. E vou selecionar os timbres que eu salvei. Banco 1. Temos o piano. Pé de 2. Pé de 2. Temos o órgão. Pé de 3. Temos o strings. Está aí uma maneira de salvar os seus timbres no banco favoritos. Função que facilita bastante a gente, a nossa vida, nas apresentações ao vivo. Beleza, galera? Valeu. Tchau, tchau.